Se você toma a Bíblia, abra a Bíblia em João 16, 33. É um verso do Novo Testamento para a gente ler, para fazer a pregação de hoje. Vamos ler juntos? Vamos lá. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amém? Poder vos assentar. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre paz. Paz. Eu fui atrás do conceito de paz para poder entender. Diz o seguinte, que paz é relação entre as pessoas que não estão em conflito. Isso é paz, não é? É a definição que eu vi no Aurélio, não é? É relação tranquila entre cidadãos e ausência de problema e de violência. Isso é paz. Eu quero conversar com vocês de uma paz diferente, que não é essa paz que está conceituada por essa definição que está no Aurélio, que está na internet, que fala sobre paz. Mas uma paz que é uma paz diferente, apesar de ser chamada de paz, mas que tem um outro conceito. Um conceito diferente. E essa paz que eu quero falar com vocês é uma paz que vem muito especialmente de alguém para a gente. E que essa pessoa que dá a paz para nós, ele é a fonte dessa paz da qual a gente precisa. E isso aí está escrito, inclusive, lá no livro de Isaías, no capítulo 9, do versículo 6, o conceito, aquilo que essa pessoa representa. Isso aí foi escrito há 700 anos antes de Jesus vir na terra. 700 anos antes, um profeta escreveu dando uma definição de Jesus. Antes dele nascer, 700 anos antes. Diz o seguinte, porque o menino não nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, digam comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a paz, a fonte da paz que eu quero falar com vocês. Amém? E a paz também, antes de pregar, a paz é um conceito também espiritual. É um conceito que está na Bíblia, que diz que é, é o quê? É um fruto do Espírito. Esse é o conceito, o conceito teológico. Que é um fruto que você tem na sua vida como resultado de uma vida mudada, de uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Indevitavelmente você vai ter essas atitudes de paz que vocês vão entender quando eu estiver falando aqui. Eu até peguei uma gravura para explicar para vocês, que tem outro texto que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Você vê que a paz está no meio. Que é uma outra paz diferente da qual eu quero falar para vocês. Amém? Vejam bem, o Senhor Jesus Cristo estava vivendo a última semana praticamente da existência dele. Você imagina só, você está vivendo aqui e você sabe que daqui a uma semana, duas semanas, você vai morrer. Você imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa sabendo disso? Como é que fica o emocional abalado? E geralmente as pessoas quando tem mais ou menos a noção de que a morte está perto, a primeira coisa que ele tenta fazer é proteger quem vai ficar. Se ele puder deixar alguma coisa para dar alguma garantia, se ele puder dar algum recado, alguma coisa que ele acha que possa ser importante e tal. Ele vai passando exatamente com o intuito de poder ir em paz, saber que está indo e não está deixando situações das quais vai dar preocupação. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele estava perto de morrer. E ele começou a pensar nos discípulos. Ele pensou, poxa, eu vou embora. A minha morte vai ser uma morte um pouco traumática. Porque Jesus já sabia que o negócio ia ser muito violento. E ele sabia que aquela situação de morte ia causar uma série de traumas. Poderia causar uma série de traumas no meio dos discípulos. E ele estava precisando blindar os discípulos. Blindar para que eles não ficassem tão afetados por tudo aquilo que eles iam presenciar, que eles iam ver. Ver o amigo deles massacrado, dilacerado, na frente de todo mundo, publicamente. Jesus estava preocupado como se comportaria o emocional de cada um deles. Vocês sabem que a nossa estrutura, ela é uma estrutura muito frágil. Qualquer coisa a gente se decepciona, qualquer coisa a gente desestrutura emocionalmente. Qualquer coisa a gente enfraquece, qualquer coisa a gente é tomado pelo desânimo. E nós somos assim muito frágil emocionalmente. Tem pessoas que são um pouco mais resistentes. Mas a priori, a gente não está muito preparado para surpresas traumáticas. Para situações que geram esses embates na vida da gente. Que nos desestrutura todo. Você sempre que vive uma situação traumática, você precisa se refazer, se reconstruir. E nem sempre as pessoas conseguem isso. Tem pessoas que não conseguem nunca se refazerem de uma situação traumática. Ou de uma situação em que elas estão simplesmente abatidas por alguma situação de surpresa. Que as abate. E isso preocupava Jesus. Jesus estava preocupado com o comportamento deles, do momento em que ele morresse, na forma que ia morrer. Aí o que ele fez? Procurou ter uma conversa com eles. Chamou eles para o lado, vamos conversar aqui um pouquinho. Tenho uma coisa para dizer para vocês. Aí foi aí que ele disse aquelas palavras primidas que eu li. Estas coisas todas eu tenho falado e pregado para vocês. Disse Jesus. Para que vocês tenham paz em mim. Disse Jesus. Para que vocês tenham paz em mim. Por que? Disse Jesus. Porque no mundo, no lugar que vocês vivem. No lugar onde você existe como gente. Não falta aflição. Disse Jesus. No mundo você tem muitas aflições. E as aflições que você tem no mundo. Elas motivam você a desanimar, a desistir, a parar. A se sentir realmente fora de um contexto que pode gerar depressão, tristeza, tudo por conta das aflições existentes do mundo. Mas o que eu quero é dizer para vocês, disse Jesus. Que vocês têm muita aflição por estarem vivendo aqui. Mas eu quero pedir para vocês. Mas não perder o ânimo. Não perder o ânimo de vocês. Não perder o ânimo. Porque quando você perde o ânimo. Você perde também a motivação para qualquer coisa. Sem ânimo você não vai a lugar nenhum. Sem ânimo você não acorda disposto. A conseguir as suas conquistas. Sem ânimo você fica depressivo. Você fica sem coragem de lutar. E Jesus disse. Mas tem de bom ânimo. Eu falei tudo aquilo para vocês. Para que vocês não percam o ânimo de vocês. Mas eu quero que vocês tenham bom ânimo. Porque eu, disse Jesus assim. Venci o mundo com as dificuldades que ele tem. Como eu venci. E vocês estão comigo. Vocês estão sendo capacitados por mim. Para vencer também. Diga a glória a Deus. Era isso que ele queria dizer. Quando a gente para para pensar um pouquinho. Nessa questão falada por Jesus. A gente para e volta um pouco para a aflição. E a aflição é um sentimento. De dor física ou moral. É quando você se sente dominado. E por uma ânsia. Por uma angústia. E sempre que você se sente aflito. É porque você está diante de desafios. Que você imagina que são maiores. Do que a tua capacidade de superá-los. Toda vez que você tem esse sentimento. Que você está diante de um problema. Ou diante de uma situação. Que desafia você. E que de repente. A tua leitura. De toda a situação que você está vivendo. É uma leitura um pouco pessimista. Você não tem muito ânimo. Para poder acreditar na possibilidade. De superar aquilo. A primeira sensação que bate. É essa sensação. Da aflição. É uma sensação desconfortável. Que parece que você começa a faltar. Começa a sentir aquela angústia. Aquela sensação. Quando você tem exatamente essa sensação. É de angústia. E essa ânsia de aflição. Você muitas vezes perde a capacidade de concentração. Porque a sua cabeça. Ela fica mastigando determinados problemas. 24 horas. Você não para de pensar naquilo. Exatamente aquilo que é desafio para você. Exatamente aquilo que é mais forte. Que você é diante da sua avaliação. E tudo isso então gera um desconforto. E também tira as tuas forças. O teu ânimo. Para continuar lutando. E quando você para um pouco para pensar. Nos dias atuais que nós estamos vivendo. São muitas situações que nos geram aflições. Às vezes você está vivendo com aflição dentro de casa. No meio da sua família. Tendo que conviver com situações. Que você tem que estar cedendo o tempo todo. Para poder viver em paz. Às vezes as aflições estão presentes em relacionamento com pessoas. Com quem você convive. Que são extremamente difíceis. Que para poder conviver com elas. Você tem que estar cedendo o tempo todo. Você tem que estar se anulando. Até mesmo na sua vontade. Senão você se mete dentro de uma confusão. Dentro de uma situação de guerra. Você perde a sua paz. Porque tem pessoas com quem você convive. Que você não pode discordar de nada. Você muitas vezes é obrigado a pensar junto com ela. Mesmo que você discorde. Unicamente para poder permanecer. Uma situação de entendimento de paz. Entre você e a outra pessoa. E todas essas coisas nos causam aflição. Aflições que foram faladas por Jesus. Que são inevitáveis no mundo em que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos. Essas aflições são constantes. E essas aflições que se estabelecem no convívio com pessoas da nossa família. No convívio de pessoas realmente que fazem parte da nossa rotina. Do nosso cotidiano. São as aflições que mais nos maltratam. Que mais nos fragilizam. São aquelas que roubam a paz comum. Que estabelecem conflitos constantes. Embates e afrontas que não param nunca. Que ficam ali. Fragilizando você. Com o passar do tempo. Você vai cada vez mais se sentindo atingido. E sem força. E desanimado. Diante de tudo que você está vivendo. Então baseado pelo que falou Jesus. Essa é uma realidade do mundo que você vive. No mundo tereis aflições. Elas vêm muito por esse lado. Mas elas vêm muito também. Por conta das próprias cobranças que a gente se faz. Nós vivemos num mundo hoje. Onde as pessoas estabelecem um padrão. Você tem que ter. Você tem que conseguir. E uma série de coisas. Das quais a gente se sente desafiado. E obrigado a conseguir coisas. Às vezes naquela preocupação de se auto afirmar. De tentar demonstrar alguma coisa para alguém. E isso é muito do ser humano. Todas essas situações causam aflições. E se você não souber. Se blindar dessas coisas. Sua vida se acaba. Em função de tudo isso. Mas também tem um outro detalhe. A maioria dessas situações são situações. Que você não sabe como resolver. Porque tem muita coisa na vida da gente que foge do nosso controle. Principalmente aquelas que se referem a outras pessoas com quem convivemos. Foge do controle. Foge do controle. Você mudar alguém. Foge do controle. Você esperar que uma pessoa seja com você melhor do que é. Tudo isso está fora do seu controle. Você não tem como mudar a cabeça de ninguém. E são situações que fogem do controle. E é aí que Jesus Cristo entra. Para ajudar você. Ele falava com os discípulos. E no momento que ele falava com os discípulos. Ele estava dominado por essa preocupação. Ele pega e diz. Olha. Eu quero que vocês tenham paz em mim. É aí que entra essa paz de Jesus. Para que é que serve? A paz comum. Que eu comentei com vocês. Que está definida. Como está vivendo uma situação em que tudo está correndo bem. Que as coisas estão dando certo. Que você não está tendo nenhum tipo de problema. Que as coisas estão exatamente se desenvolvendo da maneira como você gerou as suas expectativas. É uma paz do mundo. Não é uma paz igual a que Jesus quer dar. Porque a paz de Jesus é uma paz que vem para você. Para quando você está vivendo o conflito. É diferente. É uma paz que é dada por ele. Quando você estiver afligido. Por quê? Porque a paz de Jesus. Ela blinda você. Para você não adoecer. É uma paz que vem. Na hora em que as situações estiverem conflitantes na tua vida. Era isso que ele estava tentando dizer para vocês. Ele estava dizendo. Que ele dava paz dele. E como é essa paz? Essa paz. É que não deixa você surtar. Quando você está vivendo as situações conflitantes da sua vida. Essa paz. É que não deixa a tua alma adoecer. Quando você estiver enfrentando um problema seríssimo de família ou na sua casa. Que são os problemas que mais desgastam a gente. Ou qualquer situação que te preocupe. Essa paz vai blindar você. Para que esses problemas. Essas aflições do mundo. Não venham a desgastar você. E não venham a fazer você sucumbir. Por conta da preocupação. Logo a gente entende. Baseado pelo que Jesus falou. Que não é uma paz. Que vem para você. Onde Jesus vai chegar e vai dizer. Eu vou resolver tudo para você. Porque na Bíblia não tem nenhuma passagem. Que diga. Que você se aproxima de Jesus. E que você não vai ter problema mais nenhum. Que tudo vai ficar resolvido. Que não vai ter dificuldade. Não. Pelo contrário. Ele diz aqui que no mundo terês aflições. Ele disse. Dizendo que elas são inevitáveis. Mas no entanto. Ele está prometendo aqui. Nesse texto da Bíblia. Que ele vai dar a paz dele para você. Para que no meio dessas situações. De aflições e de conflitos da tua vida. Você possa se blindar. Para você não adoecer. Não sucumbir. Por conta dessas situações. Mas ter tempo de esperar. Deus arrumar as coisas. Consertar as coisas. Por quê? Porque ele deixa bem claro. Que ele venceu o mundo com as suas dificuldades. E o fato de você estar com ele. Você se blinda na paz dele. E espera que ele vai resolver o que tem para resolver. Mas o nosso grande problema hoje. É que a gente surta fácil. A gente desanima fácil. Às vezes nós não somos preparados para guerrear as nossas guerras. Porque nossas guerras. Elas são inevitáveis. Todo mundo tem as suas batalhas. Todo mundo tem as suas guerras. E o grande segredo dentro desse contexto todo. É saber lidar com elas. É saber como você vai lidar com as guerras inevitáveis. Que surgem na vida de qualquer um de nós. Quando você aprende a lidar com as armas ensinadas pelo próprio Jesus. E recebendo essa orientação que ele dá para você lidar com todas as situações. E inevitavelmente você consegue sair do outro lado ileso. Sem estar atingido por toda uma situação inevitável que o mundo realmente impõe sobre nós. Talvez você esteja aqui nesta noite. Tem algumas coisas que são pendências na sua vida. Tem coisas que você não conseguiu resolver. Tem coisas que estão presentes ali. Tão presentes ali como que afrontando você. Dependendo da situação tem hora que te dá vontade de fugir. Tem hora que dá vontade de largar tudo, desaparecer e procurar um outro rumo. Tem hora que dá vontade de romper com um monte de coisas. E tentar simplesmente se apagar, ficar esquecido. E tocar a vida para frente totalmente fora de tudo aquilo que te incomoda. Mas dentro da proposta da Bíblia, você percebe, por exemplo, que jamais Deus está incentivando você a fugir do que quer que seja. Por quê? Porque a Bíblia tenta dizer para você em todo instante que você está preparado ou capacitado para poder vencer. E como é que você vence se você não enfrenta as suas lutas? Como é que você pode ser um vencedor se você não enfrenta as suas batalhas? Deus dá um monte de recursos para você poder viver essas guerras inevitáveis da própria vida de cada um de nós. Ele ensina. Ele mostra. Ele tenta nos falar da perseverança, da fé, da insistência e da capacidade de nunca recuar, de nunca desistir. Mas acima de tudo acreditarmos que não estamos sozinhos dentro da situação, por mais complicada que ela seja. Mas que veremos acreditar na força que existe na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E acima de tudo acreditarmos que Ele venceu. E o fato de estar com Ele nos torna um vencedor impotencial, unicamente por acreditarmos nos direcionamentos que Ele tem dado para as nossas vidas com respeito às nossas guerras e aos nossos conflitos pessoais. Talvez você esteja aqui nesta noite. Por muitas vezes já pensou em desistir de muita coisa. Por várias vezes a tua cabeça já trabalhou, mastigou e achou que a saída para determinadas situações é desistir de pessoas e de determinadas questões. Mas Deus tenta dizer para você o seguinte, através da palavra dEle, você que está aqui. No mundo você passa por aflição. Mas é necessário que você se permita a par de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ela possa blindar você. Para que as coisas aconteçam, mas você não seja afetado. Que ainda que as situações estejam sem controle em sua volta, mas que você esteja blindado pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E na hora em que você estiver blindado pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai sobreviver. Sobreviver sem sequelas. Que esse é o grande problema. Os conflitos da vida da gente nos deixam com muitas sequelas. E a proposta de Jesus é blindar você com a paz dEle, para que você não se torne uma pessoa sequelada. Porque quando você se torna uma pessoa sequelada, você se transforma. Tudo muda na sua cabeça. Você se torna uma pessoa de difícil convivência. E extremamente defensiva ou defensiva. Aí o que vai acontecer é que você já vai ser problema para outras pessoas. Então, nesta noite, o que eu digo a vocês, é que Jesus Cristo quer blindar você com a paz dEle. E essa paz dEle existe não porque tudo está correndo bem. Ela vem exatamente na hora em que as coisas não estão bem. Quando tudo está muito complexo, muito difícil, muito complicado. Essa paz vem para proteger você, guardar você e não deixar você ser ferido de morte. Amém? Então, busque isso e se sustente isso no nome de Jesus. Amém.